Olá meu nome é Rodrigues, estamos aqui para mais um revídeo. Hoje nós estamos aqui para continuar a procurar as peças que faltam. Estou com 17 para 25, faltam... deixa eu fazer aqui mais quantitas. Faltam 8 gente, ainda faltam 8 peças. Vamos parar a divulgação sem começar e esperar para o vídeo não ficar muito longo. Tem um vídeo aqui. Ok, vamos lá. Agora deve estar por aqui por esquerda. Que era isso? Vamos. Vamos lá. Não consigo subir gente. Cala a boca. Está aqui. Já. Trouxe mais uma gente que falta. Não. O que é que eu vi? É um carro? Não é um carro. É só um carro. A gente ouviu a porta. Vá para fora. Muito bem. Ok, eu vou para aqui. Parece que aqui há mais. Ai, não é. É um carro. Muito bem. Faltam 5 gente, está com a asa Morreu Caiu e morreu O tamanho da Chica com o Foxy da Chica com o Foxy Da Chica com o Camino e não é Ai meu caso e minha capa e meu carbuco PBR Ui, 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 eu corro, eu corro Vou ler o controle Eu vou ler o controle 1 1 2 2 2 2 3 4 5 Ehh... Eww! Eww! Oh my god, oh my god! Someone just got murdered, what do we do? Calm down. We have nothing to move it, so keep fighting and wait for the rest of the blues. Eww! Eww! E aí Agora estamos na 20 milhões Para quê? Para poder o que? Para os próximos carros custarem mais de 10 milhões eu vou poder comprar Eu só vou juntar os clientes Os próximos carros para poder comprar Era um carro novo 10 mil 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 11 mil O que é isso? Eu vou tentar... Vou tentar... E aí está aqui uma coisa... Tipo aqui embaixo Ai... 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 E aí... Ai... Apresenta... Júlio. Ai, caiu! Ai! Não está aqui nada para saltar. Certo, tem um buraco! Certo! Certo! Ai, caramba! Por que eu estou a falar? Bugatti e ti! Bem que ele saiu. Está mesmo atrás de ti. Certo! Como você está vivo? Certo! Eu não sei como eu vou. Certo! Certo! Será que está o próximo, gente? 5 Não vejo nada, gente. Certo! 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 D deinenlegais em perto! Por favor! O vowedicta está na frente! Eu entendo! Quero que há uma fase! Não! Só que um lado. Mano! Olha a confusão! Quero saber o máximo! L وه ederim! FMI154! Eita, até deu ali um aviso Eita, na metade, gente Mas não tem twitter Eita, gente 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 O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.